Alô, maçã verde e branco! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta! Canta, mocidade do Gama! Tão bela surge a mocidade, cedo nesse vaso que derrubou-se Parabéns, Brasília, meu amor profundo, cinquenta anos de paixão Tão bela surge a mocidade, cedo nesse batuque de emoção Parabéns, Brasília, meu amor profundo, cinquenta anos de paixão Vem, vem, que hoje eu vou te saudar, do vosco, um sonho em poesia Brasília do saldo do JK, a alvorada é porta-voz da alegria Com a força de um povo, esplandece um país novo Seus filhos! Seus filhos seguem a planejar, qualidade de vida e inspiração Cantamos, artistas, construtores, de um chão armado, cerrado de flores Vem, vem, que hoje eu vou te saudar, do meu amor profundo, cinquenta anos de paixão Eis o milagre dessa bela construção Vem, vem, que colorido, terra que terra, terra assim genada Meu herói revolucionário, nasce a nova civilização Sem índios, bandeiras e trupeiros Num cenário de imensidão, desbravadores Demarcaram, missão cumprida Capital da esperança E hoje, 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 hoje E hoje, 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 hoje E hoje, 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 hoje E hoje, 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 hoje E hoje, 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 hoje E hoje, hoje, hoje E hoje, 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 hoje E hoje, hoje, hoje E hoje, hoje E hoje, 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 hoje E hoje, hoje, hoje Obrigado.